Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje com mais uma peça pra vocês, na aula anterior eu fiz a calcinha agora eu tô fazendo esse sutiã simples, mas muito prático, rápido de fazer e na próxima aula eu vou fazer a calcinha dele que vai ser um conjuntinho, do mesmo manequim tá bom? Agora eu quero falar pra vocês sobre o meu site, pedir pra vocês visitarem o meu site www.lulamper.com.br do curso de costura criativa, tem muitas peças bacanas lá, vão lá pra conhecer, pra visitar então, essa aula aqui do meu canal já é a aula de número 200 gente, é muita coisa, tá? Eu tenho o maior prazer de ensinar vocês tá bom? Deixa eu falar outra coisa pra vocês olha, essa lindeza aqui, tá todo mundo falando dessa lindeza ela tá sendo publicada no meu curso, né? entendeu? Por meus assinantes mas quem tiver interesse em comprar só o projeto dela, entre em contato comigo pelo meu whatsapp que inclusive meu whatsapp tá lá no site, tá? todas as peças que eu tenho no curso, vocês podem comprar separadamente não tem problema basta entrar em contato e a gente já começa a fazer essa aula olha aqui esse sutiã que eu fiz pra mim na máquina doméstica também com bojo tudo certinho, olha aqui eu vou mostrar ele quando eu estiver fazendo passo a passo aqui pra vocês com mais detalhes tá bom? então, vamos lá fazer essa peça maravilhosa toda confeccionada em máquina doméstica vamos lá? gente, deixa eu mostrar pra vocês um que eu fiz com bojo olha como ficou olha como ficou perfeitinho o acabamento isso em máquina doméstica, tá? a única coisa que eu fiz na overlock foi essa parte aqui de cima do bojo antes de eu colocar a renda o resto foi tudo costura reta zigue-zague que eu utilizei todo na na doméstica e hoje nós vamos fazer na doméstica, tá? vamos lá então olha, nós vamos fazer na lycra é um sutiã simples mas muito bonito fácil e rápido pra fazer olha, algumas pessoas me pediram que eu deixasse os moldes voltasse a deixar os moldes com os centímetros, né? indicando os centímetros com todas as indicações então o molde vai estar assim no grupo Lulamper Moldes atenção que esses moldes todo mundo sabe o que tem lá só são cópias dos moldes quem tiver interesse em participar desse grupo que as pessoas conseguem fazer mesmo só com a cópia vocês procuram o link que tá aqui abaixo Lulamper Moldes cliquem nesse link e peçam participação que eu aprovo com muito prazer outro detalhe quem tiver interesse nos moldes em PDF ele estão no meu site e eu vendo esses moldes tá? pelo preço bem baratinho quem comprou sabe tá? só é entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp que tá aqui na tela e ou na descrição do vídeo o celular também está aqui entre em contato que eu envio por e-mail e vocês vão imprimir em tamanho original então vamos lá essa parte do bojo vamos cortar do mesmo tamanho tá? esse sutiã é 42 cortar 4 peças desse aqui eu tô usando a lycra essa parte de cima do bojo vamos cortar com o tecido dobrado duas partes também no molde está a dobra do tecido tá? ó assim duas partes vamos cortar a parte do corpo desse sutiã tá aqui com o tecido dobrado também vai estar indicado no molde uma vez só e essa outra parte que é a parte que vai a parte de trás cortar duas vezes também sempre do mesmo tamanho do molde vamos precisar opcional cada um tem o seu em casa né? eu fiz esse lacinho de setinha esse setinha essa fita tem um centímetro 1,2 esse fecho tem três centímetros isso aqui pra alça 53 centímetros tem que anotar aqui pra botar pra você pra colocar não dois vamos precisar olha opcional eu vou usar eu vou usar aqui esse viés elástico mexicano que chamo de viés méxico tá? eu vou utilizar ele também mas quem não quiser pode comprar o elástico normal eu tô usando esse aqui olha com essas serrinhas um elástico simples tá? esse elástico ele tem de largura um centímetro e eu vou também pra alça olha eu tô usando esse aqui transparente que eu não encontrei o rosinha né? eu comprei esse aqui duas argolinhas e mais dois desse aqui que é o reguladorzinho tá? e vou usar também o taquara pra fazer o acabamento mas isso é opcional também quem eu quiser só vai passar eu vou mostrar passar só uma costura então vamos lá observe vamos começar a montar o bojo vocês vão ver que tem no molde tem as indicações né? lateral lateral e tem a numeração número um de como montar tá? então é isso nós vamos fazer aqui essas duas peças essa aqui é a parte é essa parte aqui que ela é cortada dobrada eu já até passei uma costurinha aqui nessa parte aqui pra ela ficar mais fácil vamos pegar essa parte tá? direito com direito vamos colocar essa outra parte do bojo que é a parte de cima vamos ajeitar vamos ajeitar aqui certinho e vamos passar uma costura olha essa costura que eu passo eu passo menos de um pezinho de máquina tá? vou passar a costura aqui olha toda essa parte pra depois desvirar e rebater essa costura vou fazer isso nos dois bojos o outro já tá aqui olha aquele eu passei a costurinha esse aqui eu não passei na parte de cima do bojo vou mostrar pra vocês tá? aí faz assim e faz a mesma coisa costura desvira e passa uma costurinha por cima na parte da frente né? que é o corpo nós vamos pegar aquela parte das laterais colocar aqui avesso com avesso essa parte das laterais tá? aqui nós vamos fazer uma costurinha francesa pra deixar bem bonitinho colocar dos dois lados tá aqui o outro lado essa aqui é a parte onde vai o bojo então vamos lá gente a linha que eu tô usando é a poliéster tá? costurar esticando um pouco a lycra e vai ajeitando aqui ó tá? 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 A parte das laterais do sutiã, eu tô colocando avesso com avesso. Tô passando uma costurinha de meio centímetro, vou desvirar e passar uma costurinha de um centímetro, de pézinho de máquina. Essa é a costura francesa, pra ficar bem acabadinho. Então, olha as laterais aqui do sutiã, né? Eu fiz a costura francesa. Costurei avesso com avesso, desvirei e passei outra costura. Eu não passei nem um pezinho de máquina, só passei uma costura que deu o suficiente pra deixar dentro a costura anterior, aquela de meio centímetro. Aí fica assim, olha. Fica bem acabadinho. Aqui, ó. Não preciso passar aquele overlock, o zigue-zague. Não precisa. Parte do bojo também, eu marco assim, gente, que é pra mim saber a frente, tá? Onde é que vai ficar a parte da frente do sutiã. Olha o bojo, fiz a mesma coisa. Costurei aqui, olha. Quer dizer, não fiz a mesma coisa, né? Já costurei aqui, desvirei e passei a costurinha rente aqui. Tá? Agora, aqui tá a parte do bojo. Aqui tá o meio, já marquei o meio. Tá? Isso aqui é a parte de cima. E nós vamos fazer isso. Deixa eu virar pra mim aqui, fica melhor. Olha, vamos virar direito com direito, começar a colocar a partir dessa marcação aqui, que é o meio do bojo, né? Do sutiã. Vamos colocando, posicionando aqui o bojo. Tem essa marcação aqui, vamos passar essa parte do bojo aqui, meio centímetro só. Passar dessa marcação aqui. Só um pouquinho. Esse outro aqui fazia a mesma coisa. Vamos passar ele um pouquinho, que ele vai ficar por cima. Aí vamos colocar o alfinete. É bem pouquinho, gente, tá? Só pra não ficar aquela, assim, muito aberto. Pra esse tipo de... E vamos costurar, olha. Deixa eu tirar. Eu vou alfinetando... Toda essa parte. A lateral vem aqui, tá no início, aonde eu vou colocar esse bojo. Olha, que é essa parte aqui. Lateral com lateral, que tá marcado no molde. Faz isso aqui, e vai passar a costura em toda essa parte aqui, pra prender esse bojo, tá? Eu vou fazer isso, passar uma costurinha, menos de um pezinho de máquina. Ficou assim, tá? Ficou assim, tá? Pra passar meio centímetro só de um pro outro. Olha, essa aqui é a parte da frente. Do lado direito. Fica assim. Eu tô fazendo com o lágrima fina, tá, gente? Por isso que ela fica assim, meio molinha, mas fica muito bacana, olha. Agora, eu vou usar aqui o viés da aquara, tá? Quem não quiser usar, vai fazer o zigue-zague e passar uma costurinha. Olha, quem não quiser fazer, não colocar o viés da aquara, vai, quando for prender isso aqui, vai fazer com um pezinho de máquina. Fez, passa o zigue-zague e vai fazer isso aqui. Olha. Dobra aqui pra baixo e vai passar uma costurinha rente. Tá? Eu, como vou fazer com o taquara, eu vou fazer isso. Tá aqui, né? Essa parte que fica enroladinha é a parte que eu vou prender aqui primeiro. Essa parte que fica bem maciazinha é a parte que fica no contato com o corpo. Olha, eu vou fazer assim. Opa! Assim. Coloca o taquara rente a essa parte aqui de baixo, aonde eu posicionei o bojo. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou pregando e todo e costurando. Eu vou passando uma costura nessa parte aqui de cima. Aqui, olha. Nessa parte de cima aqui. Uma costurinha bem rente. Quando vocês estiverem pregando, vocês vão ver. Tá? Que tem essa... Essa partezinha aqui que você vai bem rente. E vai esticando um pouquinho, olha. Tá bem pouquinho, bem... Vamos lá? Feito isso, quando eu passar essa costura, eu vou... Esse aqui, quando eu passar a costura, ele vai ficar assim. Com essa parte, olha, assim. Quando eu for passar a outra costura, que vai ser essa daqui, onde fica a rente, eu vou voltar com essa peça pra cá. Aí, eu vou passar outra costurinha rente aqui, prendendo. Olha, vai ficando assim. Então, por enquanto, vamos fazer isso aqui, olha. Toda essa parte. Vamos lá? Ajeitando bem a parte de baixo, pra não ficar com a laicra da parte de baixo do sutiã. Costurando junto, tá? Tem que ter calma, tem que ter paciência pra fazer, tá? Agora, essa parte aqui que eu costurei, né? Que ficou pra cá, olha. A parte do sutiã, agora eu vou colocar essa parte pra frente e costurando a outra, o outro lado do taquara. E observando sempre assim, olha, pra não deixar enrugar na parte de baixo. Então, vamos lá. Gente, olha que legal que tá ficando esse sutiã. Olha o acabamento dele. Olha a parte onde eu passei taquara. Olha, eu não encontrei. O correto é passar da mesma cor, colocada a mesma cor taquara. Que eu não encontrei. Não tava com muito tempo também de procurar. O rosinha. Esse aqui é o rosa mais claro do que eu tô usando, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês a questão do acabamento, como é que fica. Tudo em máquina doméstica. Pronto. Então, ficou assim, né? Tá aqui. Ah, nas laterais onde eu fiz a costura francesa, eu rebati essa costura pra facilitar. Tá? E fica mais bonita também. Eu rebati. Aí, o que foi que nós vamos fazer agora? Vamos medir dessa base pra cá, seis centímetros. Mede cima e mede aqui embaixo também. Do jeito que eu fiz aqui. Já marquei. Porque é dessa base pra cá que nós vamos posicionar a alça. Tá? Então, nós vamos agora colocar o elástico da parte inferior do bojo. Essa parte aqui. Vamos lá. Olha, eu tô colocando assim. Esse jeito pra cá. Essa parte que fica mais aveludadinha, né? Ela vai ficar em contato com a pele. Então, eu coloco assim. Essa parte aqui, olha. Do sutiã, fica um pouquinho pra baixo. Ela não fica rente. Que é pra quando dobrar, gente, assim. Não ficar aparecendo aqui, sabe? Que fica feio, tá? Essa parte tem que ficar pra dentro. Um pouquinho pra dentro. Vou colocar aqui, tá? Posicionando. Sempre puxando o elástico um pouco. Não muito, pra não franzir muito. E vou costurar aqui próximo a essa partezinha aqui serrilhada. Vou costurando aqui com um zigue-zague, tá? Ou eu posso colocar um zigue-zague, ou eu vou colocar uma costurinha reta, tá? Aí, quando eu virar, é que eu vou fazer um zigue-zague. Vamos lá. Vou pressionando um pouco o elástico e segurando. Firme aqui e continua. Tchau. Tchau. Então, já posicionei o elástico. Observe aqui. Eu fiz com costura reta, mas olha só a elasticidade. Eu tô indo até o final que esse elástico pode ceder. Aqui. Aqui, ó. Ficou assim. Aí. Isso que eu falei pra vocês. Deixa eu botar aqui no preto pra vocês verem me ajudando a minha roupa, ó. Ficou assim. Agora, tem essa marca aqui que eu fiz pra colocar a alça. Dessa marca dos seis centímetros pra cá, é que nós vamos posicionar agora esse, olha. A parte que é veludada fica pra dentro, tá? Eu vou posicionar aqui. Porque quando eu virar, olha, eu tô posicionando exatamente em cima da costura, aonde eu fiz. E aqui nessa marca dos seis centímetros. Porque quando eu virar assim, olha, eu já vou fazer agora o zigue-zague e já vou prendendo essa alça. Deixa eu agora fazer isso, olha. Já posicionei aqui ela por dentro. Que a alça, quando ela é colocada assim, ela dá uma firmeza melhor, tá? Pronto, olha. Já fiz do outro lado a mesma coisa. Tá aqui. Tá assim. Agora, eu vou fazer isso aqui. Vou no zigue-zague, eu tô usando a pressão, né, aqui da minha marca, no dois e meio, tá? Aí, eu vou fazer o zigue-zague aqui. Eu vou fazer, eu acho que o pontilhado. Acho que todas essas máquinas não tem, né? Eu vou fazer em toda essa parte aqui, tá? E já mostro pra vocês como ficou. Tô sempre falando, olha. Quando for fazendo, prende aqui. Deixa a agulha embaixo. E vai esticando junto. Aí, depois, vai puxando atrás. Eu já ensinei isso, né? Ainda agora, aqui, ó. Sempre assim, gente. Tem que ser, sabe? Puxando assim. Tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu estou fazendo. Olha, eu tô fazendo pontilhado. Eu vou puxando assim pra cá e na frente também. Vejam como ficou esse pontinho. Normalmente, a máquina que tem zigue-zague tem esse pontinho. É aquele dos três pontinhos, né? Fica todo pontilhadinho, ó. Olha como é que fica. Olha aqui. Tá? Ah, a parte do... Olha como é que ele já fica. Segura aqui. Porque passa por cima, né? A costura. Agora, vamos fazer isso aqui. Quem quiser usar o... O elástico, né? Desse tipo, mesmo que venha usar aqui o... Pra alcinha, pra colocar o... Não tem problema, que muita gente usa também. Mas eu vou falar pra vocês. Eu prefiro até usar esse aqui... Deixa eu ver onde tá aqui. Pra questão do acabamento. Olha, eu vou fazer isso aqui. Eu vou dobrar. Eu vou deixar aqui cinco centímetros, que depois eu vou colocar o... Essa argolinha aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Dobra. Bem aonde tem essa... Olha. Já tem a indicação pra dobra. Vou dobrar. Vou começar daqui, que eu vou prender... Ele e venho... Ó, colocando em toda essa parte. Vou fazer nesse. Deixa eu ver se tem suficiente. E vou fazer no outro lado. Vou também, não vou passar no... É zigue-zague. Vou passar uma costura. Uma costurinha. Ele já tem aqui uns risquinhos. Eu vou passar em cima desse risquinho... Do risquinho desse aqui. Desculpa que eu... Vou passar aqui, tá? Toda essa parte aqui, olha. Quando eu for passando... Nessa parte que tem o... Peraí, deixa eu tirar isso daqui pra não atrapalhar a visão de vocês. Pronto. Olha. Isso aqui é essa lateral. Eu vou passar em toda essa parte. Tá? Eu venho com a costurinha. Quando chegar aqui... Na parte do... Que tem a alça. Eu já vou até... Olha, tá aqui a marca. Eu já vou até... Só pra mim não passar dessa marcação aqui. Eu vou prender. Por quê? Porque quando eu vim costurando... Venho costurando, né? Quando chega aqui... Eu vou soltar essa alça. Vou continuar... Colocando... Esse elástico. E essa alça já vai ficar costurada por baixo na hora que eu passar a costura aqui. E vou continuar. Ok? Vou fazer isso dos dois lados. Já? Aí... Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já coloquei todo o viés aqui do lado. Ficou assim, ó. Alça presa, tá? Olha, ficou assim. Agora, nós vamos fazer isso. Eu tô aqui do lado direito desse sutiã. Olha, quando for colocar esse viés também, tem que puxar um pouquinho, bem delicadamente. Porque se puxa muito, vai ficar tudo enrugado, tá? A laicra. Aí fica feio. Vamos colocar aqui. Essa partezinha que fica saliente aqui, olha, ela fica pra dentro, tá? Fica escondida aqui. Olha, eu tô deixando aqui, eu acho que um centímetro e meio. Deixa eu só ver pra vocês direitinho. Não, um centímetro, tá ficando aqui, ó. Contando daqui pra cá. Aí eu vou prender isso aqui. Nessa parte aqui, só em cima, vou pegar só em cima desse elástico. Com um zigue-zague ou dando uma costurinha e indo e voltando. Aqui. Tá? Aí depois é cortar. Vou fazer isso dos dois lados. Colocar assim e vou prender. Aí, com isso aqui preso, aí eu venho, olha, com essa parte da alça. Eu já coloquei o regulador, tá aqui. Aí eu vou fazer isso. Vou passar por aqui, depois que tiver todo direitinho aqui costurado, tá? Vou passar essa alça. Observar aqui, olha, como é que ela tá, bem retinha. Vou entrar por aqui. Essa partezinha saliente fica pra dentro, que tem aqui na argolinha. E vou fazer isso. Tá assim, né? Aí eu vou... Isso é muito simples, tá, gente? Qualquer sutiã de vocês, vocês vão ver como é que funciona, olha. É só entrar por aqui de novo, por dentro da alça. E entrar por aqui novamente. Ela fica por dentro, né? Então, é muito simples. Se eu olhar no sutiã de vocês, vocês vão logo entender como é que funciona. E se tem algum rapaz assistindo, é só ele olhar no sutiã da namorada, da mulher, da mãe. Pronto. E vou... Passar também uma costurinha aqui. Agora, olha o que foi que eu fiz nessa parte aqui já. Peguei o... O isqueiro. E fiz isso aqui. Só apertinho. Não chega a queimar, senão vai queimar. Tá? Aí eu vou fazer isso dos dois lados. Aí a alça vai ficar assim. Vai regular aqui na frente. Aí, acabei de fazer isso. Eu vou colocar já... Esse... A parte de trás. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Qual a posição? Pra mim falar pra vocês. Deixa eu colocar isso assim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui pra cá. Eu vou colocar desse lado. Essa parte, olha. Eu vou colocar aqui. Deixa eu só acertar aqui direitinho. E eu vou posicionar ela aqui. Isso aqui a gente encaixa direitinho. Tá na hora de costurar que ela fica bem... Certinho, ó. Aí eu vou pegar o outro lado. Também já vou posicionar. Olha, esse aqui fica pra cima. E esse aqui fica assim. Porque é onde vai encaixar. Tá? Observe a posição que tá aqui o... Que está o... O sutiã. Pronto. Eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou passar uma costurinha rente aqui. Indo e voltando, tá? Pra pregar bem. Aí nosso sutiã já vai estar pronto. Quando eu terminar de fazer isso. Eu vou só... Colocar... Isso aqui. Que foi eu que fiz, né? Eu falei pra vocês. Só pra dar um charmezinho, ó. Tá bom? Gente, quem foi que disse que não dá pra fazer lingerie em máquina doméstica? Eu sempre fiz e faço. Olha o acabamento que ficou dessa peça. Em momento algum ficou... O zigue-zague, os acabamentos laterais ou pra baixo. Não. Só fizemos aqui mesmo. E tá aí. Peça pronta. Espero que vocês gostem. Deixa eu falar pra minhas alunas do meu curso. Que os moldes em PDF eu vou disponibilizar pra todos vocês. Que são meus alunos lá do meu curso, né? Que são assinantes. Esse molde vai estar disponível gratuitamente pra vocês. Tá? As alunas do curso. Ok? Molde em PDF. Vocês vão assistir a aula no YouTube, né? Mas os moldes vão estar disponíveis. Nem se preocupem. Tá bom? Então, mais uma peça pronta. Sempre pensando em vocês. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Um grande beijo para os meus queridos seguidores. E todos vocês que estão aí me assistindo. Grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.